A Umbanda é força, meu pai, a Umbanda é luz Filho de Umbanda não cai, se apoia na cruz A Umbanda é força, meu pai, a Umbanda é luz Filho de Umbanda não cai, se apoia na cruz Alô, comunidade, canta alegria na Zona Sul Saravá, alegria vai cantar, com as bênçãos de Oxalá Abre a gira no terreiro, leva a mensagem de paz O camisola o seu toque magiqueiro Saravá, alegria vai cantar, com as bênçãos de Oxalá Abre a gira no terreiro, leva a mensagem de paz O camisola o seu toque magiqueiro Eu disse que as almas, as almas acenderam o cantinho O que? Perceba a luz no mundo inteiro O altar, o altar está iluminado O sul, o sabor sagrado, se faz é faz do prazer Vente a Umbanda, a cura e a verdade A responsabilidade pelas mãos das sete linhas Acabou! Acabou! Traz da jurema toda a sabedoria Porque, acabou porque, a volante da floresta hoje irá te proteger Clarei o congá, clarei o congá Com seu rosário, vai a Santa Pé Maria Oh, viva as almas, viva Deus, viva meu pai Quem caminha com esse velho, só balança, mas não cai Clarei o congá, clarei o congá Com seu rosário, vai a Santa Pé Maria Oh, viva as almas, viva Deus, viva meu pai Quem caminha com esse velho, só balança, mas não cai Para o lixo, me guia na madrugada De saia rodada, se quer a traição de magia O povo de rua, o povo de rua na encrucidada O turma e beijada, marinheiro e ontem Vamos tentar Rosas brancas para o mal purificar Me manhar nas águas de manjar Amor, a caridade e o perdão Amor, a caridade e o perdão Amor, a caridade e o perdão Amor, o tolerância Vamos nessa, sou filho de força Mantendo acesa a chama Da pena, força da juraça Por agora Saravá, a regra vai cantar Com as bênçãos de Oxalá Abre a gira no terreiro Vamos lá, comunidade É uma mensagem de paz Gasta a alegria O homem que soa o seu toque e mais dinheiro Saravá, a regra vai cantar Com as bênçãos de Oxalá Abre a gira no terreiro É uma mensagem de paz É uma mensagem de paz O homem que soa o seu toque e mais dinheiro As almas acenderam As almas acenderam o canje Minha filha